Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos, um jeito de herói Era mais forte e veloz que qualquer mocinho de cowboy Você lembra, lembra, eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio, azuis e os seus cabelos Enfeitar Água da fonte cansei de beber Pra não envelhecer Como quisesse roubar da manhã Um lindo pôr de sol Hoje não colho mais as flores de maio Nem sou mais veloz como os heróis É, talvez eu seja simplesmente como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser Mas ainda sirvo se você quiser Eu aqueço frio dos teus pés Você lembra, lembra Você lembra, lembra Eu aqueço frio dos teus pés